Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Rede Tricolor. E vamos lá, tô em outro aeroporto agora já, vi até a Missoula perguntando se eu tinha que gravar um vídeo em cada aeroporto, que agora já tô em São Paulo, e aqui como vão ter mais anúncios de avião e tal, de vez em quando eu vou pausar e começar a gravar de novo. Tá só avisando que vão ter alguns cortes nesse vídeo. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, tô voltando de férias, mas entre o voo de Foz do Iguaçu e São Paulo surgiu um monte de coisa, como por exemplo, uma matéria no GE.globo falando sobre o Fluminense ter enviado uma proposta, e é o que eu sempre falo, proposta é proposta, e essa proposta é pelo Davi Terantes, matéria do Marcelo Neves lá no GE.globo, diz que a oferta de compra foi enviada pelo meio atacante uruguaio, Davi Terantes, que tá lá no Pachuca do México, e que, bem, essa proposta ali pelo jogador do Atlético Paranense, um pouquinho do que eu falei no vídeo anterior, né, ela vem inicialmente através do jogador sendo oferecido aqui no Brasil, inclusive, além do Fluminense, Palmeiras, Grêmio e Vasco também receberam esse contato de oferecimento. Porém, o Fluminense foi quem manifestou interesse, já enviou proposta, e aí, assim, por experiência pessoal ali de cobertura do Fluminense, quando começa, surge o nome, enviou proposta, porque esse negócio dificilmente não vai ser fechado. Enfim, então, sobre o Terantes, é mais ou menos isso que a gente tem. Uma reunião, né, que foi feita, que tá até aqui na matéria, né, uma nova reunião foi feita, e a oferta de compra foi enviada aos mexicanos, a gente não sabe os valores dessa oferta de compra que foi feita agora, mas tem um detalhe importante, que é o seguinte, já já vou falar do Léo Chu, a gente também não sabe os valores, mas tem os detalhes daqui, de quando saiu, né, Por exemplo, o Terantes foi vendido pro Atlético Paranense, pro Pachuca, por 3 milhões de dólares. Na época dava 14 milhões de reais. A gente sabe que o Fluminense tem um investimento pra poder fazer, tinha uma grana pra poder botar no Luiz Henrique, enfim, e que acabou não acontecendo, né, ali no Luiz Henrique, é pra gente ficar de olho. Então, nisso, porque esse dinheiro vai ser investido no Terantes, e também no Léo Chu, aí a gente tem uma divergência de informações. Por quê? No GA.Globo, uma matéria que foi ali atualizada, foi escrita 1h46, diz que o Fluminense abriu conversas com o atacante Léo Chu do Seattle Sounders dos Estados Unidos. Léo Chu jogou muito tempo no Grêmio, passou pelo Ceará, e tá lá nos Estados Unidos, tá na sua terceira temporada por lá. Então, começa assim, começa nesse ponto de abriu conversas, tá? Na matéria que diz, inclusive, de que o Léo Chu surge como uma opção depois do Fluminense se retirar da negociação do Luiz Henrique, porque são da mesma posição, né, pontas ali, mas que um choque pela ponta, enfim, mas enfim, a Tiniz também inverte lateral, não vai inverter ponta, né? Mas, na matéria do GA, diz que, neste caso, não foi enviada a proposta, só contatos com o staff do atacante. Ou seja, na matéria do GA, diz que não teve ainda a proposta do Fluminense. Essa matéria é de 1h30 da tarde, mais ou menos. Só que o Thiago Brandão, que é um jornalista que cobre a MLS, onde o Aeron Saúde joga na Liga Americana, ele colocou uma matéria falando aqui, é dele em parceria com o Paulo Alves Júnior, né, também outro repórter, esse que escreve para o Soccer Reporters dos Estados Unidos, e o Thiago Brandão escreve para o Território MLS. E aí ele colocou o seguinte aqui no Twitter dele. O Fluminense fez uma proposta oficial pelo Léo Schum, e os valores oferecidos foram satisfatórios ao Seatron Saunders. Os clubes atualmente estão negociando só o percentual que o Seattle vai ficar no futuro, além do valor exatamente da transferência. Ou seja, não é o valor da transferência, é meio que o percentual que ele fica para o futuro, mais ou menos isso. Então, assim, segunda, e essa postagem do Thiago Brandão foi feita meio de 26, então meia hora antes, aliás, uma hora antes dessa matéria do GE.globo. Então pode ser uma questão aí de fontes e tal também, mas dá a entender, quando você junta a matéria do GE com a matéria aqui do Thiago Brandão, de que o Fluminense está pegando aquela bala de Luiz Henrique e investindo nos dois. Na matéria do GE até fala que uma coisa não está necessariamente ligada com a outra, não. Não é aquela situação, por exemplo, que era Ricardo Goulart ou Germancano e tal, não. O Fluminense negocia duas, Léo Schum e Terence, como coisas independentes. Outra notícia que chegou até mim, e essa me assustou um pouquinho, é da Rádio Caracol, lá da Colômbia, que é um grande meio de comunicação lá da Colômbia, falando sobre o CETRE, o Edwin CETRE, que é hoje do Independiente Medellín, e o título da matéria diz o seguinte, desde Brasil, ou seja, lá no Brasil, pedem a contratação do CETRE para o Fluminense. E aí fala que o atacante valeu Calcano, vale a Calcano, que é o nome do Independiente Medellín, do torcedor, vem de uma sensacional temporada pelo Independiente Medellín. E aí eu fui passando, lendo a matéria e tal, e aí o trecho que diz, porque muita gente já veio, ah, Gabriel, o Fluminense vai contratar, o Léo, inclusive, deu uma notícia de que o Fluminense está interessado em um atacante do futebol colombiano e tal, e aí fala o seguinte aqui, CETRE poderia dar um grande salto na sua carreira. Segundo versões, estou traduzindo já direto, segundo versões lá do território brasileiro, CETRE seria um reforço ideal para o Fluminense. É o campeão atual da Copa Libertadores da América e vice-campeão do mundo. Perdeu o Mundial de Clubs para o Manchester City. E aí continua aqui o texto. Jornalistas como Felipe Barros e Eugênio Leal fizeram um segmento, fizeram um detalhamento da temporada de 2013 do atacante do Independiente Medellín e o consideram como uma contratação ideal para a equipe dirigida pelo Fernando Diniz. E aí depois continuam que seus argumentos se baseiam num chute de média distância, enfim, o poderio goleador, enfim, vai citando aqui. E fala que também se soma a recente experiência do John Arias, que foi sensacional, trazer o John Arias de lá. E aí, enfim, eles vão citando aqui as opiniões de jornalistas sobre o CETRE e como ele encaixaria bem no Fluminense. Mas não tem uma notícia, uma informação, algum jornalista falando, olha, então é esse jogador aqui, é essa situação aqui, é por tanto e tal. Então não tem informação até agora. A partir do momento que a gente estiver, a gente fala aqui no canal. Eles estão... Tem que tomar muito cuidado com essas matérias de fora, que às vezes é só repercutindo algo que aqui é uma opinião. eu venho pra cá e falo, não, fulano cairia com uma luva no Fluminense. Aí lá já sai. No Brasil, pedem jogador tal no Fluminense. Aí volta pra cá com jornais colombianos, dizem que o Fluminense interessa por fulano, entendeu? Tem que tomar cuidado com isso. Então é isso, beleza? Meu voo vai sair ali agora. Tamo junto. Não esquece, eu não pedi no início, mas deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor. E daqui a pouquinho eu tô no Rio de Janeiro, se Deus quiser. Tamo junto. Valeu. Tchau.